E aí, pessoal? Bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kids! Olá, Sede! Como estão as coisas? Ora, jovem ponta, eu acabei de fazer uma parada na Nova Zelândia, depois devo ir pra Praia Camburu! Ah, que legal! O Papai Noel tá ouvindo! Bingo! Até logo, Noel! E não esqueça de passar protetor solar no nariz do Rodolfo! Que grisão! Legal! Em seus lugares, pessoal, vamos mostrar ao Gherkin como um Natal quente é legal! O Teatro Cadete apresenta... Melted! No reino muito distante de Iceberg, fazia o Natal mais gelado de todos! Ai, tá tão frio! Eu acho que eu vou acabar virando um... boneco de neve! Então, um dia, uma princesa mágica chegou! Freezer-ella! Mais rápido! Mais rápido! Eu sou uma rena! Oi, pessoal! Sou eu, a linda e peluda princesa Freezer-ella! Eu tô aqui para aquecer vocês com os meus poderes mágicos de calor! Casal-e! Esquentar! 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 Hoje o sol vem pra... Brilhar! Nada vai... Congelar! Frio não ia me alegrar! Casal-e! Eu voltei a ser um bombate! Obrigado, Freezer-ella! Esquentar! Esquentar! Hoje o sol vem pra... Brilhar! Freezer, acho que isso não tá alegrando ele! Então, eu vou cantar mais alto! Esquentar! Esquentar! Opa! Desculpa! Com licença, perdão! Eu já volto! Mamãe! Papai! Oi, filhinho! Feliz Natal! A gente queria que estivesse aqui! Estamos cantando as canções, assando as castanhas e tomando bebida de maçã quentinha! Vocês aí se divertindo tanto e eu com tanta saudade de casa! Não fique tão triste, meu bem! Nós não estamos nos divertindo tanto! Guerra de bola de neve! Ai, quanta tristeza! Eu preciso ir pra casa! É um fideiro, gênio! Praia, canguru! Espera! Mas ainda tem mais? Sim, no Discovery Kids!